Tô continuando o rolê aqui, PJ Infector, bem louca Nossa linda e querida avenida, Getúlio Dornal e Vargas Bem transitada hoje, tá? Flotadinho E aí 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 Eu vou encerar o vídeo aí porque eu não consigo filmar lá dentro. É complicado né? Mas daqui a pouco eu volto aí com vocês pessoal É, galera, fala no mercado aí. Aí, mais questão dos copos, só o litrão. Ficou pra mim levar, ó, sacola aí, porque essa moto é pesada. Meu, lindo demais esse jota aí. Olha ali o trem vindo. Aí sim, hein? Quase mil. Coloca aí, consegue colocar? Tem. O cara fica paralisado com a bagulha na mão. Pô, a primeira vez que eu fiz levar a sacola, pode cair seco, ó. Olha, a moto cara aí, tem alto preço, né, de peça e coisa. Tem uma Ducati ali, a 11,99, vou vender. Eu tava ali fora esses dias? Sim. Eu vi? É muita grana, né? Vai me dar um chute aí, me dá um chute e ver o bar a câmera. Oi, e essa aí, ó, Zemil, o que que acha? Segure, segure. Depois do tiozão, né? Aí vai. Uhum, uhum, uhum. E aí, vai. Parece que tá na pista do GP. Aí sim, hein? Mãe e filha rodando. Isso aí. Uhum. Aí sim. Partiu o corredor? Sabia que eu tinha muito medo de passar no corredor, pessoal. Porque tem gente aí que não abre muito, né, mas dá nada. A minha é nunca mais. Agora hoje é... Oh, oh, a minha é nunca mais. Não. Mais fino. Correi pela retrocedora, achei que era um Power Angel. Parecia, né? Uhum. Oh, auto motoca. Que moto que é carlinho? Bonita? Sim. Hã? Não é? Não é? Não é? Nada a ver? Não, não é nada. Aí é o sonho, hein? Mas a minha é nunca mais. Mais fino. Meu, é o carro dessa, mas não é nada. Tem que trocar os capacetes, mano. Tem que ir embora, né? Valeu, guribão. Beleza, bom trabalho, hein? Uhum. 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 fica aí cara deixei a coquinha para trás e agora que eu vou fazer para levar e ficou só a sacola no braço eu quero ver conseguir andar agora vou lá você foi pia e os copos agora olha o meu ato aqui mesmo ai 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 vou fazer copa onda agora meu que viagem vou fazer copa onda agora a gente não estourou essa corda pessoal meu que viagem ela tava na cara que não ia dar certo que viagem total meu nossas troleiras sempre pegam uma história para contar olha o diante e eu fiquei com a sacolinha pendurada aqui com essa cola ai ai dentro da viagem Ainda que nenhum caro passou por cima também, né? Ó, cavando, é nada. Quando abri o sinal, quando esparei... Me diga que tu filmou isso aí. Eu vi, você põe a coca. Ó, só põe a coca, porque só põe a sacolinha assim, ó. E a coca lavou por baixo do carro e passou, né? Sério? Travou, não travou embaixo do carro, passou embaixo do carro e foi. E não pegou, pé? Eu olhei assim, ele põe aquela sacolinha, menina, desceu correndo, pé. Tá, louco. Os copos se foi. Quer desligar a moto aqui, deixa eu tirar a sacola aqui, pessoal. Vê o que que acha? Não deu muito certo aí levar a coca no negócio. Vem aí buscar a copinha. Ô, copinha se foi pro estouro. Ó, o importante é que a coca tá inteira ainda. Ô, o importante é que a coca tá inteira ainda. Não, não, não pensei, mas se eu não coca, eu fudido. Porque essa coca aí tá parcelada em três vezes no cartão. Ô, ô, todo mundo estuda a risada. Nem passou meu brasil de bicicleta e começou a estourar a risada. Deu uma olhada. Ô, que caralho, na verdade. A gente vai ser levado no meio desde o início. Que caralho, agora a gente vai dar uma olhada pra cima. Toma aí no bolso, só pinta no bolso agora. Tá passando, tá passando. Ô, velho, lotado, lotado. Tudo lotado. Boa, pra frente. Ô, curta o cabelo aí na frente. Ô, curta o cabelo. Ô, curta o cabelo. A sombra ali Não sei, vou ficar na sombra um pouco, o que eu vou fazer? Lá pra baixo não tem sombra, né? Fica por aí um pouco, ó Encostamos bem aí, ele tomou uma coca, depois sortamos pra baixo Tem uns cadáver lá embaixo Bom, então? Bom Aqui é um pouco lá, pode ir lá O contor-sol daqui pra lá Pode ser por mim? Um pouco pra cima da... O importante é parar numa sombra Vamos ficar aí embaixo na sombra Pode ser? A coca quase perdeu já Perda a coca, né? Peguei-te, peguei-te! Peguei-te, peguei-te! Vamos deixar a mãe chegar Aí sim, hein? Nossa, olha Tá filmando, hein? Tá filmando ainda Ainda bem Vou entrar aqui Eu vou perder essa coca Ainda vai ficar girando Essa coca vai pro estudo Vai ficar girando Mano, deixa eu pegar Olha o people Vem coneiram esse vídeo, daqui a pouco eu conto a história galera, agora vamos para a história do litro girando saí do sinal lá do fundo, pensei, quem agora eu vou ganhar de todo mundo, ó, saí acelerando ou não saí? saí acelerando, saí acelerando com tudo a Factor chegou a empinar chegou a empinar, quando pegou 58 por hora, 59 estourou a sacolinha tá até a sacolinha aqui no chão, ó saí de prova a sacolinha a sacolinha estourou, aqui o laço, saiu um girando o litro o litro passou a frente da Factor acelerando com tudo, ó o punho estava aqui assim, o litro saiu girando girando, girando, foi para lá na frente da Factor o mais engraçado de tudo foi que o litro não bateu com a parte de baixo, assim, no chão, então ele saiu rolando, saiu rolando, rolando, passou por baixo de um cara que estava no estacionamento e foi para lá pra frente e o que aconteceu? passou uns carros de bicicleta, mas passaram por cima deu o maior rolo aquele litro, meu pense no fiasco, pense no fiascão deu nesse correndo, vocês virem no vídeo eu pegando o litro novamente enfim, agora estamos aqui na avenida está lotado isso aqui hoje vamos ver o que nós vamos inventar mais tarde mas vai dar top para eu ler hoje apesar de eu não ter o microfone para a GoPro mas está dando muito top mas com o microfone vai ficar bem melhor aí fazer os vídeos para vocês, pessoal e aí Tchau, tchau.